O combate ao trabalho infantil continua a ser uma preocupação para organizações da sociedade civil que trabalham em prol dos direitos da criança. A venda informal e o garimpo são áreas mencionadas como as que mais crianças empregam de acordo com a rede da criança. A inexistência de uma legislação específica que obrigue as empresas a respeitar os direitos das crianças a não utilizar as crianças nas atividades econômicas. Esta constatua uma lacuna que inibe essas instituições de se responsabilizarem pelos trabalhos infantis. Para que as empresas adotem políticas que previnam a utilização de crianças nas atividades econômicas. Sabemos também, como deu o exemplo de Tete e Manica, que tem o problema de garimpo e essa área é uma área informal. Queremos acreditar nós que com este mapeamento e este guia, ao fazermos o trabalho da sensibilização, devemos chamar a atenção ao governo, assim como outras entidades internacionais, bem como nacionais, para pensar em práticas que possam prevenir o envolvimento das crianças nas atividades econômicas prejudiciais. Narciso Cumbi, da rede da criança, lamenta ainda o envolvimento de crianças com deficiência no trabalho infantil. É uma preocupação da rede da criança. Sabemos também que, ao olhar para essa situação, por exemplo, do trabalho infantil, há situações em que vemos as crianças com deficiência física ou motor, que às vezes são utilizadas para fazer a venda do trabalho informal em alguns sítios. Não é verdade que alguém vai dizer, bom, quantos números existem? Não são muitos, mas não quer dizer que uma pessoa merece ser violada pelos seus direitos, ou porque é um caso. É o Fêmea Ramela, da Associação das Mulheres com Deficiência de Moçambique, acredita que o relatório vai melhorar a tomada de decisões em caso de violação da lei. A criança com deficiência é de veras lamentável. Havendo um instrumento que regula, eu penso que as coisas podem melhorar, embora nós sabemos que ainda temos grandes desafios no que diz respeito à implementação, mas havendo um instrumento já é um caminho que pode nos ajudar a tomarmos medidas em caso de violação. Embora não seja uma lei como tal, mas eu penso que associado àquilo que são instrumentos legislativos que já existem, eu penso que vai contribuir muito. Para o governo, este documento é mais um instrumento que deve ser usado para proteger os direitos da criança no país. A alavanca para todos caminharmos para o bem-estar da criança. E este relatório que é lançado vai nos mostrar aquilo que temos que fazer, como governo, como sociedade civil, como parceiros, por forma a colocarmos no topo aquilo que são os direitos da criança, sobretudo o bem-estar da criança. A rede da criança trabalha com mais de 120 organizações em prol dos direitos da criança em Moçambique.